Tem gente que defende uma utopia. Ah, que bom seria se a gente pudesse manter um dia, a gente tem que trabalhar pra conseguir manter jogadores como o Hendrick no Brasil. Esse dia não vai chegar. Não vai chegar. Assim como, por exemplo, o basquete europeu não vai conseguir. A Europa não vai conseguir segurar um Luka Doncic. Ele vai sair do Real Madrid e vai jogar no Dallas. É inevitável esse processo. É lista da emissora. E o Silas é um grande ídolo do São Lourenço. E olha quando a torcida do São Lourenço. Olha ele cantando lá, olha ele cantando. Olá, inscritos e não inscritos do canal Na Mirra do Futebol. O soleno e o assunto agora é Palmeiras. E o empate com o São Lourenço. Que fizeram festa com o Silas. Que foi o grande ídolo no São Lourenço da Argentina. E também comentaristas analisam o adeus de Hendrick do Palmeiras. Que vai deixar saudades. E o grande jogador que se formou no Palmeiras. Mas infelizmente está indo para o Real Madrid. Mas é bom pro desenvolvimento dele. Bom pra seleção brasileira também. E a última entrevista de Hendrick. Jogador do Palmeiras. Que agora pertence ao Real Madrid. Que deu grandes alegrias ao Verdão de São Paulo. Créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV. Eu quero mostrar uma imagem muito legal, cara. Ela foi publicada pelo nosso colega Gia Oddi. Da SPN. Que foi ao Allianz Parque para exercer a sua profissão. Comentar o jogo. Foi ele e o Silas. Foram ele e o Silas, né? Comentarista da emissora. E o Silas é um grande ídolo do São Lourenço. E olha quando a torcida do São Lourenço. Olha ele cantando lá, ó. Ele conheceu o Silas. Olha ele cantando. Ele conhece a música dele, né? Ah, que legal, meu. E o Silas merece, né? Olha que legal, cara. Com o cracaço e com o pessoal é maravilhoso. Ele sabe cantar a música. Muito bacana. Ele foi protagonista, cara, de um time que não era campeão tinha 20 anos. Mais de 20 anos. Em 95. E o que jogou esse menino foi absurdo. E é raro esse caminho e o Ibiato, né? Vamos ouvir os argentinos cantando com o Silas? Vamos ouvir. A gente fala tanto da rivalidade, preconceito de racismo, dos problemas. Vamos rodar isso, vai. Levantou o ilho, ó. Imagina a emoção de Ligiano. Que legal, cara. Olha só, vocês que nunca tiveram a chance de ir pra Argentina e ir num bar de futebol, conversar de futebol com a Argentina, vocês não têm ideia da admiração que eles têm pelos jogadores brasileiros. Eles têm esse estereótipo, vocês não têm ideia da admiração que eles têm pelo futebol brasileiro. Você só é rival de quem você, de alguma forma, respeita e admira. Vamos mais longe, pelo país, né? A admiração do argentino pelo Brasil é genuína e muito sincera. Por razões econômicas, né, Serginho? É muito difícil o brasileiro jogar na Argentina hoje. Muito. Já naquela época já era raro, né? Hoje, então, é quase impossível um bom jogador brasileiro ir jogar na Argentina. Por razões econômicas. O futebol brasileiro hoje é, sei lá, cem vezes mais rico que o futebol argentino. Pode ser cem, mil, sei lá, não sei. Mas hoje os times brasileiros, os times grandes do Brasil, nada é um de braçado. O Flamengo pegou o Nico Delacruz à vista. Quando é que um time argentino tem condição de chegar aqui e contratar um jogador brasileiro? Você me deu o gancho para o próximo assunto, que é o seguinte. Tem gente que defende uma utopia. Ah, que bom seria se a gente pudesse manter um dia, a gente tem que trabalhar para conseguir manter jogadores como o Hendrick no Brasil. Esse dia não vai chegar. Não vai chegar. Assim como, por exemplo, o basquete europeu não vai conseguir. A Europa não vai conseguir segurar um Luka Donkut. Ele vai ser do Real Madrid e vai jogar no Dallas. É inevitável esse processo. A gente nunca vai ter uma liga, por melhor que ela seja, que ela evolua e tem muito espaço para evoluir, capaz de competir financeiramente com um time de audiência global, como é o Real Madrid. Mas a gente pode chegar no patamar do Flamengo. Mais clubes podem chegar no patamar do Flamengo e do Palmeiras, que, por exemplo, recebem uma proposta pelo Fabrício Bruno de mais de 80 milhões de reais e ele não vai. Nesse patamar dá para chegar. Agora, um patamar de segurar... Porque ele não quis, né? Porque o Flamengo venderia. Mas, assim, ele não quis porque ele já recebe um salário... O salário dele é de alto nível. Que compete com o salário que o West Ham oferece a ele. Exatamente. Então, assim, nesse patamar, mais clubes que o Flamengo chegou, de chegar no River Plate e pagar à vista 15 milhões de dólares no melhor jogador do time, mais clubes poderão chegar junto com o Flamengo, se trabalharem bem como o Flamengo trabalhou. Agora, nunca a gente vai conseguir segurar um jogador como o Hendrick, o Vinícius Júnior, o Estevam. E nem deve mesmo. Porque 360 milhões, por exemplo, pelo Estevam é metade, quase a metade do que o Palmeiras arrecada num ano. O clube inteiro. Então, assim, não é nem inteligente segurar um jogador... Além do desejo pessoal do atleta, né? Claro, claro. E no Hendrick, eu acho que a gente é feliz até porque conseguiu vê-lo jogar. Como ele estreou com 16 anos... Com 16 anos ele estreou. É muito novo sair assim, né? Mas só por isso que a gente conseguiu vê-lo jogar. Porque senão a gente não veria jogar aqui. Não, e tem uma coisa legal que agora a gente está meio que imitando os empreendimentos imobiliários, que é vender apartamento na planta, né? Porque antigamente você vendia o jogador e entregava. O Paulo foi com quantos anos para a Europa? Para eu ser vendido para o Benfica, eu estava com 25 anos. É, então... E ganhado tudo. Não, mas assim, você era vendido e ia imediatamente. Agora os caras compram muito antes, na planta, está construindo, o jogador está sendo construído e ele fica mais dois anos aqui. Que é bom, pode ir, né? Fica vendo um pouco. O Chelsea está comprando um jogador de 15 anos no Equador, de 15 anos. O Kendrick Pies tem 16. Também está vendido para o futebol inglês, 16 anos. E aí, assim, para ver esses caras jogarem aqui, você coloca em campo com 17 anos. Porque os clubes europeus perceberam, é mais negócio para eles levar os caras com 18 e formar os caras lá. Isso aí, cara, a gente não vai conseguir combater nunca, né? André, o Pato aconteceu isso. Oi? O Pato foi um dos primeiros. Verdade. A ser comprado antes de fazer 18 anos. Ele foi para o Milan, treinou no Milan. Não podia, por causa da idade. Não podia, por causa da idade. Bem lembrado. E é muito bom que isso aconteça, essa lei. Porque isso é uma lei. Você não pode levar um menor de idade nessa situação. Porque, assim, você evita muita coisa que acontecia no passado, de tráfico de jovens, de crianças, para o exterior, em troca de enganações, de futebol. Ainda acontece. Mas, com a lei, hoje é mais difícil você levar um garoto de 16 anos com uma promessa de jogar num time europeu. Porque não pode jogar. Como é que um pai, uma mãe, um responsável vai autorizar isso? Antigamente, podia. Então, essa lei foi muito importante também nesse aspecto humano, sabe? André, mas... Agora, imaginar que a gente vai segurar o Estevam com 360 milhões, o Hendrik. Isso aí, cara, como eu disse, nem o Real Madrid segurou o Luka Donk. André, mas... No basquete, ele foi para o NBA. Não tem como. Como é que as coisas mudam aí? E ainda bem que para melhor. Eu fico aqui analisando, refletindo. Um moleque desses 17, 18 anos, tendo a responsabilidade, o tamanho que é jogar no Palmeiras, ser ídolo do Palmeiras, o Estevam agora entrando, vai para o Real Madrid. Você imagina a cabeça de um garoto de 17 anos. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu lembro. O meu sonho era de estar treinando o coletivo com o Flamengo. Com os profissionais do Flamengo. Com o Zico, com o Júnior, com o Adilho. Esses caras estão decidindo os jogos. Eles são os caras do time. Então, você imagina a responsabilidade para um menino de 17 anos. O Hendrik já tem gol em Wembley. Ou no Santiago Bernabeu, pela seleção brasileira, cara. Com 17 anos. Ele tem dois títulos brasileiros com 17 anos, cara. Isso, com 16 anos, ele foi titular do último jogo do Palmeiras. Aliás, penúltimo jogo do título. Foi protagonista do último campeonato. E em 17, ele foi o protagonista do campeonato, cara. É o tamanho disso, né? E ontem ficou emocionado. Se despediu. A gente pode rodar imagens do Hendrik e depois ouvi-lo. E projetar o que vai ser a vida dele no Real Madrid. Ele vai sair daqui gigante, ovacionado, enorme. Possivelmente um titular da seleção brasileira. E vai chegar num clube em que talvez ele seja o último da fila, cara. No Real Madrid, que amanhã decide a Liga dos Campeões, eu acho que ele vai ser o último da fila. Assim é do jogo. É a ordem natural das coisas hoje no futebol. É natural, exatamente. Só que ele vai ter que ter aí, e na minha opinião, ele tem cabeça pra suportar e aguentar isso. Porque ele vai estar do lado de caras lá gigantesco, né, André? Então, assim, o tamanho que ele tem, o que ele tá deixando a torcida do Palmeiras, né? Eu tenho grandes amigos palmeirenses, e o que eles falam desse menino é absurdo, André. Absurdo. A entrega que ele é nos treinos, a amizade que ele tem, a humildade desse garoto. E ele vai encontrar no Real Madrid? Muitos parceiros, né? Algo que o Rodrigo e o Vini encontraram quando chegaram lá. Tinha o Casimiro, tinha o Marcelo. Isso, perfeito. E agora tem o Vini, tem o Rodrigo, exatamente pra poder ampará-lo, né? Então, é muito bacana isso, porque o Rodrigo e o Vini passaram pelo que vai passar. Exato. De ser o último da fila, de sair daqui grandão, todo mundo falando deles, embora o Enrique saia maior do que todos eles do futebol brasileiro, né? Ele já sai protagonista. O Vini foi pro Real Madrid B. E o Vini tinha um turno de Campeonato Brasileiro muito bom pelo Flamengo, mas era um turno. Ele não tinha história em seleção. O Enrique já chega maior. Mas eles passaram por isso. O Vini vai jogar no Real Madrid B, o Castela, o Rodrigo também. Castilha, desculpa. Demora um tempinho pra eles serem utilizados como jogadores protagonistas. Isso vai ser também importante pro Enrique. É bom ter o Casimiro e o Marcelo lá. E agora vai ser bom pra ele ter o Vini e o Rodrigo e o Militão lá, exatamente, servindo de apoio, de amparo. Porque provavelmente ele vai chegar junto com o Mbappé. Então, assim, é um negócio muito grande que tá acontecendo no Real Madrid. O Real Madrid tá levando o Mbappé. E não vai ser o Mbappé o preocupado com o Enrique, né? Ou será o Mbappé o preocupado com o Enrique? O Mbappé, o Real Madrid simplesmente nesse verão tá levando um dos três melhores jogadores do mundo, que é o Mbappé, e o centroavante titular da seleção brasileira. Exato. Olha o tamanho disso, cara, no Real Madrid. Mas precisava, né? Porque o elenco do... Não precisa nada, tá na final da Champions. Não, 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 não. Vamos lá. Não, tá te provocando. Olha lá. Assim, o elenco do Real pro tamanho do Real, eu acho que ele tava, sabe, José Lu... Tinha uns caras assim, mas foi o cara que decidiu a semifinal. Eu sei, mas é meia boca, né? Na boa, pro nível real é... Tem que decidir. Agora eu acho que... José Lu fez dois gols. É, mas não vai acreditar nesse cara. Dois gols que também vão estar na frente. Se o José Lu tá emprestado, se renovar também vai estar na frente do Enrique. Não, mas eu não sei, o cara não vai renovar não, não é possível. Vai, José Lu? Sei, cara. Se o cara mete três gols amanhã na final da Champions, já é o personagem da... O cara foi o cara que fez dois gols na SEMI. Ah, mas isso acontece de vez em quando, só. Aí vai por mim. Mas assim, o fato é que o Enrique vai chegar num momento que ele realmente vai ter que reaprender muita coisa, sabe? Porque é um outro nível de futebol, uma outra exigência, uma outra cobrança. Mentalidade. Outra mentalidade. E ele tá na idade pra isso, que bom. Só uma curiosidade, se você considera o Mbappé um dos três maiores, quem são os outros dois e qual a sua... Boa pergunta, eu tava curioso. Então, assim, eu acho que o Vini tá nesse bolo, o Mbappé tá nesse bolo, o De Bruyne, o Bellingham... Eu acho o Vini o melhor jogador do mundo na temporada. Eu também acho. Eu acho que ele é o melhor jogador do mundo na temporada. Eu acho. Ele está o melhor do mundo, mas o melhor do mundo pra mim é o Mbappé. Então, assim, o cara que fez a final de Copa que ele fez... Não, é absurdo. Um ano e meio atrás. Eu acho que esses quatro aí que a gente falou é só uma questão de fase pra ver... Agora, a imprensa espanhola tá... O Bellingham também, é? A imprensa espanhola tá fazendo uma cama pro Rodrigo feia, né? O Rodrigo deu uma declaração absolutamente normal, não sei se vocês viram. Ele foi perguntado sobre a questão do Manchester City e ele falou que coletivamente o City é um time melhor do que o Real Madrid. Ele não comparou... Ah, o De Bruyne é melhor que o Vini. Eu sou pior do que o... Qual o problema dele? Eu entendi. A imprensa espanhola tá descendo a ripa no Rodrigo. Mas por quê? Por causa dessa declaração. Ele falou que o City é melhor coletivo agora? Então, assim, a cama que eles estão fazendo pro Rodrigo... Pra sair? Cara, a imprensa espanhola é dura, hein, cara? É difícil falar de companheiros assim, mas assim... A imprensa espanhola, cara, ela faz um jogo... Tem uma carinha mesmo de armação mesmo. Tem uma carinha de armação, de queimar o filme do moleque, sabe? Tomara que ele faça um jogaço amanhã. E vai fazer, porque jogo grande ele aparece. É, grande, é. Essa história que o Rizek tá falando sobre fila, né? Eu só acho que o Hendrik pode... Ele pode furar fila por uma questão de característica. Semana passada, eu acho que vocês aqui nessa mesa discutiram... Nossa, como o Hendrik tá fazendo falta, como ele tá violento, não sei o quê, coisa e tal. Eu não acho. Eu acho que ele é um cara que já tá jogando futebol europeu. Pra mim é futebol europeu. Que é esse nível de... O prometimento. Não, e de força dividida, de proteger a bola. É difícil derrubar o Hendrik. Difícil. Então, eu acho que ele vai dar uma talhada por conta física. Dependendo da Copa América que ele fizer, cara, ele chega de um tamanho... O América é importantíssimo, é verdade. Tem uma história ótima sobre isso, que é a chegada do Ronaldo ao Barcelona, relatada pelo próprio Mourinho. Vocês podem procurar nas redes sociais, coloquem Mourinho, Pizzi e Ronaldo. O Ronaldo sai do PSV, diferente, já tava na Europa, já. Vai pro Barcelona. O titular da posição é no argentino Pizzi, era o artilheiro do time. E técnico da seleção chilena depois? Isso. Foi jogador do River Plate, não foi? O Ronaldo chega, às vésperas de uma decisão de Copa, não me recordo qual, se era a Copa do Rei, uma Copa lá. E aí o Robinson, que era o treinador, anuncia a escalação do Ronaldo, o Mourinho chama o Robinson. O Mourinho começou como tradutor e depois ele vira auxiliar. O Ronaldo chegou ontem, se você escalar o Ronaldo, você vai matar o Pizzi. Não dá. Escala o Pizzi. O Ronaldo entra aos poucos no time. O Pizzi é o nosso artilheiro, você vai matar o Pizzi. Ele fala, Mourinho, você quer ser uma boa pessoa ou quer ser campeão? Eu quero ser campeão. O Ronaldo joga. Três gols do Ronaldo no jogo. Vamos ouvir o Hendrick. E o Pizzi foi embora do Barcelona. Vamos ouvir o Hendrick. Até o Pizzi concordava com a gente. É isso. Vamos ouvir o Hendrick em sua última entrevista como jogador do Palmeiras. É uma coisa que foi muito linda. Eu vi ali que eles recriaram o gol que eu fiz contra o Novo Horizontino. E fico muito feliz quando entrei no Camper. Eu me emocionei bastante porque era a última partida. Era a última vez que eu pisava no Alias. Então, fiquei muito feliz e agradeço muito a torcida. Eles fizeram uma festa linda hoje. Minha família me ensinou a ter gratidão pelas pessoas, por tudo que aconteceu na minha vida. E o Palmeiras é um time que desde sempre me acolheu. Quando eu não tinha nada, foi lá me buscar e fez de tudo por mim. Eu tenho muita gratidão a eles por isso. Tenho muito respeito a eles também. E isso sempre vai ficar no meu coração. Ter respeito e gratidão ao Palmeiras é uma coisa que nunca vai sair na minha vida. Eu tenho que sair de cabeça tranquila que eu dei de tudo pelo Palmeiras. E eu realmente, em cada jogo, em cada treino, em cada vez que eu pisava no CT, eu dava a minha vida pelo Palmeiras. Porque como eu falei, eu tenho muita gratidão. E a forma de eu retribuir, tentar ou retribuir, é dando a minha vida pelo Palmeiras. Eu não ligo para isso, para ser ídolo ou não. Porque a gente sabe os ídolos que o Palmeiras tem. E eu fico feliz por isso, pelo pessoal falar isso. Mas espero que um dia eu possa voltar aqui e reencontrá-los de novo. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu fico feliz por ele ter falado isso. Mas eu não acho, porque sou um garoto novo. Sou um garoto que vai ter uma carreira pela frente. Eu acho que ele conseguiu fazer tudo. Conseguiu ser campeão em quase todas as... Aliás, foi. Quando todos diziam, professor, ele tem que jogar, ele tem que jogar. Jogou no tempo de Deus. Ajudou-nos muito o ano passado. E ele está connosco, teve um ano e qualquer coisa. Um ano e? Teve connosco um ano e sete meses. Fui campeão em todos os escalões. Veio a tempo ainda, no último ano, de ser campeão aqui com o Palmeiras. Na equipa principal. Foi capaz de suportar as críticas, porque faz parte. Um jogador, Ronaldo, Neymar, Messi, Guardiola. Os melhores do mundo são sempre sujeitos a críticas. Tu tens que fazer um acordo de paz com as críticas para continuar a trabalhar e seguir em frente. Eu acho que para um moleque de 16 a 17 anos que ele tinha na altura, não é fácil suportar essa pressão toda. Ele foi capaz disso. Foi um plano, um projeto que saiu na perfeição. E claro que nós chegamos ao final. E eu pessoalmente fico aqui com metade de mim super contente, porque podemos participar na fase final da formação dele, porque ele ainda é um moleque que ainda está em formação. Não tenham dúvidas disso. Por outro lado, triste, porque vamos perder um jogador com a qualidade dele. A única coisa que eu lhe disse e que partilho aqui com vocês, que ele não perca aquele sorriso, aquela felicidade, quer nos momentos de glória ou de frustração. que nunca se esqueça de onde veio, que não deixe que o ego, que às vezes o ego é traiçoeiro, os elogios às vezes são armadilhas. E portanto, foi o que eu lhe disse, mantenha o teu espírito, mantenha o foco no teu trabalho, porque para chegar ao mais alto nível, para chegar a ser um dos melhores, ou um dos melhores do mundo, há muitos sacrifícios e renúncias que têm que ser feitos. Estou muito grato por tudo aquilo que ele nos ajudou, nos proporcionou, e agora desejar-lhe as maiores felicidades, menos de jogar contra o Palmeiras para o ano, que nós vamos querer partilho todo. É o que nós queremos. De forma pontual, duas da tarde. É, vai deixar saudade Hendrik, um cara novo, 16, 17 anos, fez muitos gols e também brilhou nos amistosos da Seleção Brasileira. Esperamos que ele venha brilhar também na Copa América e podemos conquistar mais um título pela Seleção Brasileira. Hendrik Felipe Moreira de Souza, conhecido simplesmente como Hendrik, é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e mundial. nascido em 21 de julho de 2006 em Brasília, Distrito Federal. Hendrik é um atacante que ganhou notoriedade pelas suas habilidades excepcionais e pelo desempenho de categorias de base do Verdão. E a sua estreia pelo time profissional foi com 16 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras com uma cláusula de rescisão elevada, refletindo a confiança do clube em seu potencial. Sua estreia no time principal ocorreu em 2023, quando rapidamente se adaptou ao nível de competitividade do futebol profissional, marcando gols importantes e se consolidando como uma peça fundamental para a equipe do Palmeiras. Parabéns Hendrik, sucesso! Que você seja feliz no futebol europeu! Um abraço a todos, deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo! Música 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 Música